A próxima apresentação é do professor Maurício. O professor Maurício Batista é professor da Instituição de Química do Universidade de São Paulo. Tem a formação em graduação em farmácia e bioquímica, mestrado em ciências biológicas, também por São Paulo, e doutorado em química analítica na Market University dos Estados Unidos. Eu não vou ler tudo o que está escrito aqui, tem uma vasta atuação em temas como dosagens quantitativas em células, membranas, interfaces, interação com proteínas, fotoquímica, fotobiologia, terapia fotodinâmica, processos oxidativos principalmente, mas também em processos não oxidativos, talvez, e mais pelícias também em foto de modulação. Mas eu queria destacar também que é um trabalho bem exaustivo, também que é como co-editor de revistas como a Journal of Photochemistry and Photobiology e também a Journal of Photochemistry and Photobiology da Ocevier, e também corpo editorial de outras revistas, como a Recent Patents and Anti-Afective Drug Discovery, e faz parte também do corpo editorial da Scientific Report. Bom, professor Maurício, como eu já falei antes, a sua presença aqui foi bem selecionada, seja bem importante, e eu acho que todo mundo quer ouvi-lo, assim como eu. Bom, Luciano, obrigado. Está ouvindo? Ele está... Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu agradeço a presença. Eu acho que você não encontrou... Pode vir para cá, por favor. Você não encontrou nessa descrição que eu pus lá no Lattes, a fotobiomodulação, porque é relativamente recente o meu interesse em trabalhar nessa área. Eu já conheci ela há muito tempo, eu lido com as comunidades fotomedicina já há bastante tempo, mas a minha história começou bastante com terapia fotodinâmica, entender os mecanismos por quais as moléculas absorvem luz, que elas geram dano nas células. E depois eu passei um pouco, faz uns 10 anos, mais ou menos, para entender o que acontece quando a gente se expõe ao sol, pensando não só na ultravioleta, mas na visível também. E faz uns dois anos eu me enchi um pouco de estudar só dano, porque, no final, você fica vendo a célula morrer de um jeito ou de outro, mata mais eficiente. E eu realmente começou a me chatear, porque depois que alguém assistia a minha aula, eu falei que eu tenho que me esconder da luz. E eu tinha que justificar, não, mas não é só ruim, mas eu só falava coisa ruim. Então, eu comecei a moldar algumas linhas de pesquisa para começar a mostrar os benefícios. E aí, a fotobiomodulação veio sem querer na minha cara com o trabalho de um aluno de pós, que eu vou falar para vocês dele, do trabalho dele. E agora, eu realmente comecei a aceitar o desafio de me envolver. Vocês vão ver que eu vou falar de algumas teorias que tem dos mecanismos moleculares. Por que funciona? O que funciona, não há dúvida. Acho que toda essa comunidade sabe muito mais que eu. Também já percebi, eu mesmo, parentes meus já fizeram. Então, não há dúvida que funciona. Agora, por que será que funciona? Eu não tenho o domínio pleno da literatura, estou indo atrás disso, mas eu vou falar de alguns aspectos que eu acho que são relevantes de conversar com vocês sobre e também do dado desse meu aluno. Então, eu não vou entrar muito detalhes, porque vocês sabem melhor do que eu, de todos os benefícios que a fotobiomodulação tem trazido. A gente vai falar mais disso no decorrer do dia. para toda a parte do corpo, então, são incontáveis. Aqui tem alguns exemplos, eu peguei alguma literatura, mas realmente isso funciona para muitas coisas. E tem uma história legal, eu acho que, eu imagino que esses foram que começaram com tudo isso, a gente pode discutir um pouco para eu aprender. os mecanismos, por enquanto, do que eu entendo, eles não estão bem estabelecidos. E eu vou descrever algumas discrepâncias que têm algumas das teorias que são muito aceitas. Então, toda vez que eu abro uma revisão, eu vejo falar da absorção do citoclomo-seoxidase, aquilo me incomoda. Eu vou falar por quê para vocês. E tentar junto aqui, de repente, tem uma comunidade que a gente pode tentar junto conseguir resolver esses desafios. Então, sempre que a gente pensa em luz, um efeito biológico da luz, para ele existir, o foto tem que ser absorvido. E esse é um fato que a gente nunca pode esquecer. Então, se tem um efeito biológico, quem está absorvendo esse foto? Esse estado excitado que se forma, o que ele faz com essa excitação? Ele gera dano oxidativo, ele ativa uma via de sinalização. Tudo isso depende de quem absorveu a luz. E uma das dificuldades que tem na fotobiomodulação é que você começa a misturar também a absorção eletrônica com a excitação vibracional. Então, a partir de 800 nanômetros, a gente tem a absorção vibracional de CH, de OH, overtone, especialmente. E isso deve estar fazendo um papel, embora é difícil de mensurar. Obviamente, quanto mais você vai para regiões de fótons mais energéticos, eles causam mais dano. Agora, a gente sempre esquece que eles causam mais dano, mas o mecanismo é o mesmo. Alguém tem que absorver a luz. Então, tem mais moléculas que absorvem a luz. Então, por que o VB, por exemplo, ele é muito mais danoso para a pele do que o VA, do que o visível? Porque o cromóforo do VB é o próprio DNA de queratinócito. Então, você vai lá, você se expõe ao sol, são milhões e milhões de fotos por segundo, mesmo nessa faixa que tem pouca emissão no VB, e quem está absorvendo luz é o DNA. E cada 100 moléculas de DNA que absorvem luz formam o CPD, outros derivados do DNA. Então, é muito mais toques por isso, porque o cromóforo é o próprio DNA. Ele tem que sempre pensar nisso. Teorias de fotobiomulação têm uma quantidade enorme de revisões, e aí a gente vê o citocromo-seoxidase ligado com o NO, por que ele absorve, o que ele faz. A gente separa aqui. A gente, eu não vou descrever o autor, porque isso está em todo lugar. Eu mesmo escrevi um artigo com a Ambalesca, que trabalhou comigo um tempo, e a gente, embora a gente não enfatize, a gente teve que usar essas teorias. Então, a parte de 600, 810, aqui tem o citocromo-seoxidase, que liga no NO. Quando absorve a luz, o NO é liberado, ninguém mostrou isso direito. A absorção do citocromo-seoxidase com NO também não é muito clara. Sabe que o NO inibe a mitocôndria, isso é um fato. Agora, o mecanismo disso não é bem conhecido, e o uso disso para fotogigonação também não. E aí, quando você põe uma linha aqui, fala, a partir daqui é um outro mecanismo. Tem esses canais, que ninguém sabe quais são de fato, e aí faz, no final das contas, faz tudo a mesma coisa. Então, já começa a ver que tem algo ali meio esquisito na teoria. Aí, por exemplo, outro exemplo aqui. Gera ATP. Isso é um fato. Velocidade de geração de ATP, com a luz, você isola a mitocôndria, faz na célula, isso acontece. A MP cíclico, com ATP, não tem nada a ver. A MP cíclica é ativada na membrana celular, quando tem algum composto que é liberado, quer dizer, então, essa relação não existe. O ROS, com aumento de síntese proteica, quer dizer, quando você faz aqui, o Gilberto sabe bem disso, você mede ROS, dependendo do convênio de onda, você vai ter um perfil totalmente diferente de expressão de proteína, porque uma coisa é a célula se proteger, outra coisa é ela liberar alguns fatores, quer dizer, então, tudo muito misturado. Eu mesmo tenho esse artigo, que a Valência escreveu, tentei fazer um pouquinho de questionamentos, mas, no final das contas, ficou muito o que tem na literatura, mas isso aqui ainda não está bem estabelecido, e eu quero mostrar por quê. Então, vamos começar com a citrocomoxicidase. Então, quando a gente olha na literatura, pessoas importantes fazendo isso, libera ROS, libera NO, libera ATP, isso faz uma espécie de um milagre. Quando a gente pensa em citrocomoxicidase, por que ele é tão importante para a velocidade de respiração da mitocôndria? Então, a mitocôndria é a organela nas nossas células que respiram. A maior parte do ATP é gerada também na mitocôndria. Então, elas respiram por quê? Porque tem uma proteína, que é a citrocomoxicidase, que é a receptora final de elétrons da cadeia respiratória, reduz o oxigênio à água. Então, elas chamam-se citrocomoxicidase, porque o citrocomoxicidase, que vem aqui, nesse complexo 3, ele é reduzido, aqui ele é oxidado. E tem isso, transporte de próton também, até a síndrome de ATP, acoplado aqui na ATP sintase. Então, se você inibe a citrocomoxicidase, obviamente você vai inibir a respiração celular e vai diminuir a síndrome de ATP. Então, é isso que existe. Então, se isso aqui é inibido, diminui. Se ele é ativado, mas a ativação da citrocomoxicidase, ninguém mostrou que isso acontece. Um fator que ativa essa enzima. O que tem é que o NO inibe. Então, de alguma forma, se você tira o NO da ligação da citrocomoxicidase, você pode ter algum efeito, mas isso não está bem esclarecido ainda. Então, aqui a citrocomoxicidase, ela usa o oxigênio para reduzir a próton para a água. Aqui tem um monte de complexo de cobre, que é difícil de você estudar independente. E aí tem uma pesquisadora muito conhecida aqui, da sociedade, a Karu, né, já publicou muita coisa, e ela começou a falar da mitocôndria, mostrou que a mitocôndria muda, dependendo da luz que você irradia. E aqui que está o problema para mim. Porque esse dado, ele é usado para dizer que existe um espectro de ação da citrocomoxicidase em função do efeito da fotoviamondulação. Então, a Karu fez esses espectros, que eu não sei direito exatamente como é que ela fez isso aqui, estimou isso aqui, baseado em outras coisas, e aí ela pôs alguns dados aqui e falou que tem um espectro de ação. Acontece quando você olha o espectro de absorção da citrocomoxicidase, não é isso aqui. Então, isso aqui são pesquisadores que estudaram isso, revisitaram esse espectro de ação, e aí esse é o espectro de ação da citrocomoxicidase, o espectro de absorção da citrocomoxicidase. Eu sei que não, mas ela fez o espectro de ação, ela estimou esses picos aqui, que são dos centros de cobre lá dentro, estimou, e pegou alguns dados biológicos e viu que tem relação. Isso é um espectro de ação. Agora, esses valores aqui, eles não são claros no espectro de absorção do citrocomoxicidase. Embora o citrocomoxicidase ele está oxidado, reduzido, parcialmente oxidado, reduzido. Então, se você pegar isso na mitoconda, vai ser uma coisa meio mista aqui. Obviamente, absorve nessa região, dependendo do nível de oxidação, se ele está oxidado, ele vai absorver? Vai. Agora, se é isso que gera algum efeito biológico, ou se isso faz parte, é um dos fatores, ainda está, na minha opinião, precisa ser comprovado. O fato é que esse espectro aqui não é um espectro de ação, é isso que eu queria dizer. Essas bandas não são reais. são bandas que se estimou em outras técnicas e ela fitou isso aqui. Está vendo? Foi um fit em lorenciano. Essas curvas não existem. Elas não são curvas que são mensuradas. De tudo que eu sabe. Se alguém tem uma visão diferente, me fala, porque eu estou aqui não querendo falar mentira, não. É o que eu pude ver até hoje disso. Bom, e aí, obviamente, aparecem coisas vindo que o Estocolmo de Oxidais não é esse aceptor de Lowe's que tem aí na literatura, que todo mundo diz que ele é. Então, a gente precisa olhar isso com cuidado. ATP. E aqui também é um problema. Eu sou o editor dessa revista, como você falou, e eu recebo muita coisa de fotobiomodulação. E eu sempre tento direcionar para vamos estudar um pouco mais o mecanismo, porque a gente vê dá, a gente vê artigos mostrando assim, aumenta o nível de ATP em 50% da célula. Então, eu vou falar para vocês o quanto que isso é inviável bioquimicamente. Não existe essa medida. Fluxo de geração de ATP, sim. Agora, acumular 50% mais de ATP usando um kit, tem algo que é contra os preceitos da bioquímica que já estão vigentes há 40 anos. Então, o ATP é uma molécula adenosida trifosfato. Então, tem uma base nitrogenada, uma ribose, três fosfatos. E esse ciclo aqui mantém a célula viva, sem dúvida. Isso é um fato. Então, essa molécula tem uma grande tendência a doar fosfato. Então, ela fica ADP. E aí, a célula tem que arrumar um jeito de voltar a ser ATP. Então, muitas reações, elas acontecem assim. O caminho natural é endergônico, ou seja, não ia acontecer naturalmente. Se acopla isso à fosfuração por ATP, fica exorgônico, funciona. E a célula tem que trabalhar duro para manter a concentração de ATP mil vezes maior do que ADP. Se a célula está viva, tem que ter muito mais ATP do que ADP. E ela faz isso usando ATP sintase. Então, aqui, essa proteína é responsável por síntese de ATP. Ela também tem um canal de próton. O canal próton vem para cá. Então, isso aqui é a forma principal que a célula mantém o nível de ATP funcionando. Que faz ela funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia aqui das concentrações que a gente está falando, se você deixar essa reação em equilíbrio, deixa ATP aqui nessa bancada e vem no mês seguinte. O ATP tem uma grande tendência a se hidrolisar. Mas tem um ΔG grande. Então, não acontece na hora. Demora um tempo. Mas se você deixar o equilíbrio acontecer, a relação de ATP e ADP vira 10 a menos 7. Ou seja, vai ser 10 milhões de vezes mais ADP do que ATP. Como é que a célula vive? Ela vive fazendo com que essa relação seja mil. Ordem de 10 de diferença. Quem mantém isso o tempo inteiro a gente está fazendo, nossas células estão fazendo ATP para manter a razão de mil. Só que as células têm um ajuste muito fino. Ela nunca faz mais ATP do que isso aqui. E a razão disso é porque essa síntese de ATP é controlada por uma coisa fundamental na bioquímica que chama controle respiratório. Quanto tempo eu já usei? Desculpa, só para não me perder aqui na bioquímica. 20 minutos, tá. Então, controle respiratório, o que é isso? Essa proteína, ela tem um sensor de ADP e ATP. Então, quando, por exemplo, você põe a mitocôndria para respirar e você não põe ADP externo, ou seja, só o ADP que tem lá dentro da célula ou dentro da mitocôndria, como ela não está usando isso, ela não respira. Ela para. Aí você, para fazer ela respirar, você tem que pôr ADP lá, fazer com que essa razão volte a ser diferente disso, porque aí a célula faz mais ATP. Então, se a célula está fazendo mais ATP é porque ela gastou ATP antes. Ela está repondo ATP. A cadeia respiratória, ela não acumula ATP. Ela não faz mais ATP do que ela precisa. Ela só repõe. Né? E tem várias coisas aqui que eu vou pular. Mas uma das coisas que acontecem na natureza são proteínas desacopladoras. Então, o que acontece? A cadeia respiratória, ela gera um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons fornece energia livre, tanto em diferença de carga quanto de concentração. Cada próton que entra de volta na matriz, uma energia suficiente para rodar ATP sintase e fazer ela sintetizar ATP. A natureza encontrou várias formas de gerar calor, por exemplo, fazendo com que esse próton volte para a matriz naturalmente. São as chamadas proteínas desacopladoras. E não só proteínas, tem várias outras moléculas que são desacopladoras. E eu queria falar, o dado que a gente tem hoje, embora a gente não tenha a solução, porque não é estatisticamente significante por enquanto, é que a luz vermelha causa um pequeno desacoplamento da mitocôndria. Mas aí eu vou chegar lá. Tem várias medidas bioquímicas que são feitas. Uma delas é calcular a razão entre o consumo de oxigênio e a fosforilação do ADP. Essa razão chama PO. Então, isso a gente consegue medir. Se a mitocôndria está funcionando bem, cada NAD que você ingera lá, ele tem uma razão de três vezes mais ATP. Então, um NADH gera três ATPs, essa razão é três. Na literatura, a gente encontra pessoas que mediram o fluxo de respiração e geração de ATP. Isso aqui depende da dose. Não questiono esse dado, mas aqui ele está mostrando uma mitocôndria, por exemplo. Essa razão PO. Uma mitocôndria que tem uma razão PO, que quando irradiou com luz vermelha, aumentou bastante. Mas essa mitocôndria aqui, ela tem algum problema, porque ela não deveria estar com esse PO tão baixo. Esse aqui é o valor que a gente espera desse PO para a mitocôndria funcionar bem. Então, o problema não é essa que foi irradiada, é essa que não foi irradiada porque aconteceu com ela, não sei. Mas tem muita coisa na literatura que se precisa analisar o detalhe para ver o que está acontecendo. Opsinas é uma outra possibilidade, são proteínas que são transmembranas, absorvem luz, tem esse cromóforo, que é o retinal, ele vira de cis trans, tem toda uma sinalização envolvida. A gente estudou bastante opsina, é difícil achar opsina que funciona na região do vermelho. É uma área em aberto. Então, elas funcionam muito bem no UV, no visível violeta, azul, verde. Tem algumas no vermelho, 500 e pouco, mas está faltando opsina para a gente explicar a falta de modulação. não quer dizer que não exista, é um campo muito ativo, muitas opcinas surgindo toda hora. Pode ser que tenha, sim, um receptor em todas as células, mas que ainda não é bem definido. Essas espécies reativas de oxigênio é uma outra grande confusão. Esse próprio nome aqui, quem trabalha na área redox, evita de usar rox, porque é um termo muito pouco útil para qualquer coisa. Ele é inútil. Por quê? Porque ele mistura compostos que são nada reativos com peróxido de hidrogênio. Para você ter peróxido de hidrogênio reagindo com alguma coisa, essa coisa tem que ser muito ativa, porque é muito pouco reativa. Obviamente, se você tirar um próton, desplotonar, ele fica reativo. Com moléculas como radical hidroxila que reage com qualquer coisa que vem. Então, roxo é alguma coisa assim que não ajuda muito a entender o que está acontecendo. Peróxido de hidrogênio é central em sinalização redox. Esse é o fato. Agora, para você pegar um fotossensibilizador e fazer ele gerar peróxido de hidrogênio, não é tão fácil. Isso aqui é uma outra história que a gente precisa entender. Quer dizer, o fotossensibilizador absorvendo um luz, quer dizer, um composto que está na célula, absorveu a luz, formou um estado excitado, formou um estado triplete, o triplete pode reagir com oxigênio, fazer oxigênio de singlete, o oxigênio de singlete adiciona a dupla, radicais livres, triplete absorve hidrogênio, tudo isso causa dano. E se dano pode se reverter em radical hidroxila, peróxido? Pode. E isso as células usam para sinalização, para ativar várias vias de sinalização. Se, assim, eu duvido de fato que fotobiomodulação é por geração de peróxido de hidrogênio em célula, mas a gente precisa, eu queria aqui fazer uma propaganda, quem quer saber mais dessas reações, como é que elas funcionam, a gente acabou de publicar um quenicão viu, tem que estar bastante completo e bastante preciso em termos de fotoquímica. Vou pular um pouco, senão eu não chego em lugar nenhum onde eu quero chegar. Eu vou pular a questão da proteção solar, mas só um artigo que a gente publicou recentemente, mostra como a gente compara dano de luz visível em queratinócito com as diferentes faixas de combendiono. Então, a gente mediu dano em DNA mitocondrial, dano em DNA nuclear, dano em lisossomo, formação de lipofucina, que é um pigmento que se forma quando a célula está envelhecida e a luz envelhece a célula. E a gente teve esse espectro de ação, que a violeta é muito mais reativa em todos esses índices, azul, verde, o vermelho. No queratinócito, o Paulo que fez esse trabalho não conseguiu medir nenhum dano. Então, todos esses outros começam a induzir danos por quê? Porque tem absorção do do cinglete, forma triplete, forma oxigênio-cinglete, forma radical livre e causa dano em tudo quanto é parte da célula. Depende de onde está absorvendo e quanto está absorvendo. Agora, o vermelho, a gente, nessas condições que a gente testou, não viu dano. Então, aí, o objetivo do dado novo que eu quero mostrar, esse aqui é um trabalho do Alejandro, do Manuel Alejandro, que é um estudante de pós-graduação, que eu e a Alicia, que é minha colega de departamento, somos orientadores. Eu sou orientadora, a Alicia é co-orientadora do Alejandro. Todos esses dados foi ele que obteve nos últimos tempos. O que ele começou a fazer? Queratinócito num medidor de fluxo de respiração, então, chama-se horse, eu não vou ter tempo de detalhar exatamente como funciona isso, mas, basicamente, você tem uma placa em cultura, você cultiva as células nessa placa, enfia no equipamento, ele tem um eletrodo e um, não é eletrodo, nesse caso, é por fluorescência. Vários desses moléculas que absorvem luz e florescem dependendo do estado diferente da mitocôndria. Então, esse equipamento, fazendo uma série de experimentos, você consegue medir tudo isso aqui. a respiração basal, se ela está respirando no nível basal, aí você põe óligo micina em Nib, ATP sintase, cria um gradiente de próton grande, aí você consegue ver esses dois outros fatores, a ponto que a respiração ligada a ciência de ATP e outra coisa que chama próton leak, aí você adiciona um desacoplador, uma molécula que tira esse gradiente de próton, e aí você começa a respirar muito mais, porque agora a mitocôndria está respirando contra nenhum gradiente de próton, velocidade aumenta muito, a gente tira capacidade máxima de respiração da mitocôndria e tem vários fatores aqui, inclusive a respiração não mitocondrial. Então, isso aqui tudo a gente consegue fazer e o Alejandro comparou UVA, azul, verde, vermelho, para ver o que acontecia com essas mitocôndrias que não foram isoladas, elas estão, o que a gente cultiva é o queratinócito na placa. Então, a gente está vendo a mitocôndria respirar dentro da célula. Então, com dose de UVA, a gente vê que a velocidade máxima, a síntese de ATP, tudo é diminuído quando você irradia essa célula com UVA. ou seja, o que você está fazendo, aqui sim, se você quiser usar ROS, você pode e deve. Você está gerando ROS, você está fazendo dano em várias partes da célula, inclusive na mitocôndria, a mitocôndria perde a capacidade de respirar, perde a capacidade de gerar ATP. Além disso, que eu falei, tem também o NO. O UVA também gera NO, então parte desse dado aqui deve ser, embora a gente não destrinchou isso ainda, porque a excitocormo ser oxidase fica inibida por NO. O azul já não gera mais NO, porque o NO é gerado só no UVA, a geração direta, mas ele também causa dano, é muito parecido com o UVA. Então, você vê que a gente tem diminuição de todos esses fatores da respiração celular. E aí, aqui tem uma palavra para vocês de precaução. Quando vocês usam o protetor solar, o melhor que existe, vão para o sol, vocês estão se queimando com a luz azul e com a verde. Então, tomem cuidado. Não se exponham a mais do que deveriam. Eu não tive tempo de abordar isso aqui, mas é a pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos em termos de como que a exposição solar afeta a nossa pele. E aqui está mostrando que o azul causa um dano na mitocôndria parecida com o UVA. O verde, ele também tem uma diminuição, mas é bem menor. É como se esse fator de geração de roços estivesse minimizando quando você vai em direção ao vermelho. Por que isso? Porque tem muito menos pigmento que absorve a luz. A gente sabe isso, penetra muito mais se estimula na dele. Então, o Luciano demonstrou isso precisamente. Então, a gente tem menos espalhamento. Obviamente, se não contar hemoglobina, menos absorção, mas a hemoglobina não é rotativa também. Então, o fato é que a gente está diminuindo essas gerações de espécies reativas de oxigênio quando a gente vai do UVA para o azul, para o verde. e no vermelho, olha que interessante, a gente vê o contrário. A mitocôndria não deixa de respirar. Ela começa a respirar uma velocidade maior. A gente começa a ver produção de ATP. Então, isso aqui não é, novamente, não é uma... A gente está aumentando, aumentou aqui 100% a produção de ATP. Aqui, o que aumentou foi a velocidade de síntese de ATP. Isso aqui não mede a concentração final de ATP na célula. Ela mede o fluxo de geração de ATP. Isso aqui já era conhecido. Eu acho que todos vocês já sabem que o vermelho aumenta a respiração e aumenta a geração de ATP. Obviamente, se você começa a aumentar a dose, aqui a gente tem uma diminuição, mas aí a gente já não sabe se isso é um efeito do método experimental em si, que a gente deixa incubando sob luz por dezenas e dezenas de minutos e acaba isso afetando, de alguma forma, a viabilidade da célula. Mas o fato é que tem esse aumento de respiração e de síntese, de velocidade de síntese de ATP. Isso é fato. Oi? Aqui a dose é gigante, 150 joules por centímetro quadrado. Quando a gente compara numa dose comum, que a gente pode comparar as três, os três combens de onda, é uma dose ainda que o violeta e o verde praticamente não têm efeito, mas a gente tem o basal aqui, o VA vai praticamente para zero, azul e verde não faz nada e o vermelho ativa. Se a gente comparar agora os efeitos mais significativos, independente da dose, aí a gente vê que o V causa dano, o azul está lá do lado dele, o verde também um pouco menos, mas o vermelho tem uma ativação geral. E essa ativação, como que a mitocôndria, se ela está sintetizando mais ATP, se ela está respirando mais, qual é a lógica bioquímica? Alguém está usando ATP. Esse ATP está sendo usado para alguma coisa. E eu não sei a resposta ainda, mas a gente tem que ir atrás disso. Quem está consumindo ATP quando a gente irradia no vermelho? A gente está tentando explicar isso. Uma coisa que é algo que é interessante da gente considerar também é que o Alejandro, ele também isolou a mitocôndria, e ele também fez esses ensaios com C-Horse em células permeabilizadas, que é a mesma coisa, praticamente. Ou seja, quando você isola a mitocôndria ou quando você faz ela permeabilizada, esse gradiente de próton que é gerado, e uma das opções aqui, ele é gerado e ele é neutralizado, ele é gerado pela luz e depois a luz de alguma forma ou ele, quer dizer, ele é gerado naturalmente, a luz de alguma forma desacopa, diminui esse gradiente de próton, se a gente isola a mitocôndria, a gente não tem efeito mais que a gente viu aqui, tá? Então, essa aqui é a mitocôndria dentro do queratinócito, isola a mitocôndria ou faz o queratinócito permeabilizado, já não tem efeito. Quer dizer, então isso dá uma dica para a gente, deve ter relação com esse gradiente de próton, que é gerado na membrana interna da mitocôndria, e ele é que faz a ciência de ATP. E o que acontece com a via glicolítica, porque assim, a mitocôndria, ela é alimentada de substratos. O substrato principal que alimenta a cadeia respiratória é acetil-4 através do ciclo de Krebs, que gera um monte de... falando de bioquímica básica aqui, mas não tem jeito, é bioquímica básica. Então, mas esse NADH, além de vir, ele pode vir ou da via... esse substrato para oxidação, ele pode vir ou da via glicolítica, glicose, ou da ácido graxo. E o que a gente viu por enquanto é que o que acontece com a via glicolítica praticamente não muda nessa faixa aqui. Então, a gente não consegue ver aumento de fluxo de via glicolítica. Então, esse pequeno distúrbio que a luz vermelha causou na mitocôndria, ela não ativou a via glicolítica para alimentar ela de substrato. E se ela está fazendo mais ATP, se está respirando mais, precisa estar vindo de algum lugar. Via glicolítica não parece ser... Mas, quando a gente fez com um protocolo que mede a oxidação de ácido graxo e a gente tem como inibir a oxidação do ácido graxo com esse composto que é o etomoxir, inibe o transporte de ácido graxo para dentro da mitocôndria, o que a gente observa agora é o seguinte, quando a gente pega e compara esse dado com esse, é o que a gente observou lá no outro slide. O vermelho aumenta a respiração. Só que, se a gente inibir o transporte de ácido graxo, não acontece mais esse aumento. Então, quem alimenta a síntese de ATP na mitocôndria depois da luz vermelha é a beta-oxidação. Se a gente impede a entrada de ácido graxo, não acontece mais. Então, aqui, bom, os dados que o Alejandro tem até agora são esses. se eu fosse chutar, porque, por enquanto, a gente não tem como de fato dizer com certeza, mas se vocês olharem esse dado aqui, proton leak, esse aqui é o vazamento de próton na mitocôndria depois que a célula é irradiada. aqui é o basal, você vê que tem aumento de próton, só que a gente não consegue provar estatisticamente ainda. Então, eu estou falando para o Alejandro, você tem que fazer mais vezes. Quantas vezes? Esse é o N de 3. Cada 3 dele tem 10 pocinhos. Ele é muito cuidador desse estudante. Ele faz 10 pocinhos N de 3, mas a gente não conseguiu provar ainda, mas eu estou suspeitando que esse dado pode ficar estatístico. E ele faz sentido, tá? Se a gente olhar aqui agora, com tudo isso aqui acontecendo, a luz, se ela aumenta o proton leak, isso faz com que a mitocôndria tenha que respirar mais e ela vai trabalhar mais para fazer ATP, porque o nível de ATP da célula cai. Então, aí você pergunta, mas como que isso passa para outra célula? Que sinal seria esse? Uma das coisas que pode acontecer é você consumir o oxigênio local. Eu não sei se tem medida. Isso é uma das teorias que falam por aí. Aqui a mitocôndria. Então, essas cargas positivas são prótons. Elas são, esse gradiente de próton é gerado através do transporte de elétrons na mitocôndria. O elétron vai dentro da membrana e esses complexos ficam jogando o próton para fora. Cria um gradiente de próton. Isso aqui foi a teoria do Mitchell que ele provou há 40 anos atrás que revolucionou a bioquímica, porque antigamente não existia essa coisa da membrana energizada gerar ATP. Ele que fez os experimentos para provar isso. Agora, se esse próton, se alguma forma, por exemplo, a gente irradia com vermelho, tem um pouquinho de absorção do citocromo se oxidase, tem absorção, dependendo do combina de onda, de CH, de OH, você tem, de alguma forma, pode causar um aquecimento local e esse próton pode vazar. Tem na literatura dados mostrando que se você esquenta a mitocôndria, ela vaza mais. Isso é conhecido. Um pequeno aquecimento local, o próton entra, esse consumo de oxigênio vai aumentar e a síntese de ATP também vai aumentar, porque o nível de ADP aumenta. Então, explica tudo. Agora, os efeitos biológicos depois, a gente tem que tentar relacionar. Pode ser com um fator de hipóxia e traz muitos dos efeitos que a gente vê na literatura sendo explicados pela fotobiomodulação. Então, é isso, gente. Obrigado. Tem enzimas que são óxido-lítrico sintase. Algumas são expressas naturalmente, outras são ativadas na inflamação em outras situações. Mas o NO é um sinalizador muito potente, vasodilatação, ele pode estar envolvido em algum dos fatores, não necessariamente esse que talvez saia da citocromocioxidase. Mas, quando você estimula a célula de formas diversas, que você ativa a liberação de NO e que ele tem efeito, é um fato. Mas, eu não sei se eu te respondi, mas é isso, tem enzimas que produzem NO e isso é parte do que se chama de sinalização redox hoje em dia. O que essas moléculas, esses fotossensibilizadores que são, que causam mais dano, o que se sabe é que eles têm tempo de vida mais longo. então, a grande maioria deles gera espécies tripletes. Se você tem uma molécula que é um fluorófono que 100% da energia é absorvida, gera um estado singlete e volta como fluorescência ou calor. Essa molécula tem muito pouco dano em tecido. Quais que têm muito mais dano é esse aqui que gera triplete, porque o triplete vive por mais tempo e reage. E ele reage principalmente com oxigênio, formando oxigênio singlete e ele reage também com moléculas que estão lá presentes. Essas moléculas podem, ele abstrai hidrogênio, ele doa elétron, ele é um composto muito mais reativo no estado excitado. Isso aqui gera vários tipos de radicais livres. Esse triplete também pode reagir direto com oxigênio para formar em radical superóxido, só que é muito pouco eficiente. Então, geralmente, você gera ânion radical superóxido como uma consequência de abstrair elétron de um radical gerado pelo triplete. E esse ânion radical superóxido pode ser protonado e gerar peróxido hidrogênio, mas você percebe que é um caminho longo. Pode ter moléculas que fazem esse caminho ficar mais curto, podem e têm, mas não é o que a gente está acostumado no dia a dia e não é o que acontece com as moléculas endógenas que estão na nossa pele. Eu queria fazer uma última pergunta. Confesso que todos esses processos que você mostrou, eu acompanho, mas eu não consigo inferir muita coisa. Do seu ponto de vista, se formos atacar esse problema de explicar o mecanismo responsável pelos efeitos clínicos que você observa, claro que você não pode fazer isso de maneira muito química, muito laboratorial que você pede efeito biológico ali. Desfocando um pouquinho, qual seria o procedimento para você investigar esse mecanismo? Qual seria analisar em vivo, analisar, fazer algum modelo animal ou o mais celular possível, o mais básico possível, sem perder essa correspondência com o modelo animal? Qual seria a sua sugestão? O caminho, claro que isso pode ser vários anos, várias décadas, mas, enfim, qual seria o caminho para você atingir realmente um diagrama correto, adequado, que explica os efeitos? Eu acho que, eu não imagino que seja um único efeito. A minha hipótese é que são várias moléculas que absorvem nessa região e é um efeito bastante sutil. A gente não está vendo dano em DNA, dano em mitocôndria, a gente está vendo alguma coisa que, também eu não falei isso, mas se você mede no dia seguinte já não tem o efeito, ele é transitório. Então, aliás, é uma das coisas que eu esqueci de falar na aula que eu queria propor se a gente pudesse reunir e fazer um grupo para tentar resolver isso, porque, por exemplo, se você consegue medir pequenas mudanças do nível de oxigenação no paciente, é muito legal, porque isso tem toda uma sinalização redoxi-bioquímica que é ativada através disso. se a gente se unir, a gente pode conseguir coisas. O que eu estou tentando fazer é trazer um pouco de luz para esse mecanismo, mas focando em precisão de fotoquímica e de bioquímica, porque eu acho que muita coisa que tem na literatura como proposta de mecanismo não está dentro dos fundamentos da bioquímica e da fotobiologia. Então, eu estou tentando fazer isso, mas se a gente puder fazer em grupo, vai ser muito bom, porque a gente consegue avançar mais. Porque eu só trabalho com essas células. Eu vou publicar e falar, mas esse são em células, não adianta nada, eu quero ver isso e provar.